Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e a parada dessa vez do Realidades da Safra vai ser no município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Por lá nós vamos acompanhar como é que estão as atividades de plantio dessa nova safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Silvano Filipeto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Silvano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, bom dia a todos, bom dia a todos os agricultores que estão no plantio aí, todo mundo acelerado para concluir mais esse plantio. Silvano, como é que estão andando os trabalhos de plantio por aí? Essas atividades já vão se encaminhando para a reta final no município, né? Exatamente, o plantio este ano está bem mais adiantado que o ano passado, nós, segundo o levantamento nosso aqui, que fizemos ontem com alguns associados, chegou a 70% daqueles que são associados aos sindicatos já concluíram o seu plantio. porém, tem alguns falando que estão começando e tem outros falando que estão terminando, mas de um modo geral, em comparação com o ano passado, estamos bem melhores sim. E aí, Silvano, além dessa irregularidade de plantio, né, que você comentou, uns começando, outros terminando, isso vem em função da irregularidade das chuvas também, a chuva está bastante regular por aí até esse momento. Exatamente, bastante regular, eu posso dizer por mim mesmo, por alguns amigos que falam que tem talhões que eles plantaram há 20 dias e tem talhões que eles não conseguiram plantar porque não chovia. Eu tenho uma parte da minha fazenda que dá 8 quilômetros, um talhão do outro lá, choveu mais de 250 milímetros e esse talhão mais longe que eu tenho, choveu no máximo 90 milímetros. Então, a discrepância é bem grande dentro da própria fazenda, dentro das micro-regiões. Nós temos algumas regiões aqui do Barreiro, ali perto da comunidade do Barreiro, que é uma das mais conhecidas aqui da região do Sorriso, com bastante problema. Hoje deve estar dando 20 ou 21 dias sem chuva perto da comunidade do Barreiro, ali. Então, tem alguns problemas sérios. Na região do Ipiranga, sei que tem alguns lugares também que estão com problema, a soja parece que não está desenvolvendo direito, faltando um pouco de chuva, mas também tem regiões que está chovendo, a soja está vindo bem. E é assim, está bastante irregular, está bastante estranho aí. E aí, Silvana, olhando para frente, para as previsões, essa situação deve ser regularizada aqui para frente, para o restante do ciclo, ou a gente deve ter problemas durante toda essa safra? Então, ontem eu conversei com um rapaz que dá assistência para nós aqui, o Marco, da Rural Clima, ele dá assistência para nós aqui no sindicato. E aí, eu questionei, o que está acontecendo? Por que essa irregularidade? Segundo ele, vocês devem ter os meteorologistas aí também, do Notícias Agrícolas, eles falam que está havendo uma irregularidade atípica. Ele falou que está muito estranho mesmo. O que ele falou é que, às vezes, vai chover mais no sul e, às vezes, vai chover mais aqui no norte. Então, é o famoso corredor de umidade. Quando ele vira, então, a posição dele, depende de como a posição fica, chove mais no norte, depende da posição, chove mais no sul. E essa intercalada aí vai continuar durante algum tempo, durante todo esse verão, pelo que ele está falando. Mas, novembro está marcando boas chuvas, dezembro também está marcando boas chuvas e, a partir de sábado, domingo, podemos ter uma entrada de uma nova frente de chuva aqui na nossa região. Foi isso que ele me passou. Então, durante essa semana, até sexta ou sábado, vai ser um pouco seco ainda. Continuam essas chuvas irregulares, chuvas de pancadas, que eles falam. E, a partir de sábado, é para vir mais chuva. Agora, vamos ver onde pega. Claro, né, Silvano, que ainda estamos no plantio. Não dá para ter uma ideia de produtividade ainda. Mas, para ser uma safra boa, uma safra positiva, seriam, mais ou menos, quantas sacas por hectare considerados esse patamar, para ser considerado uma safra positiva? Olha, a gente sempre fala acima de 60 sacas, né? Então, tudo que você conversa com o produtor, a base dele aqui na região, ele tem que colher acima de 60 sacas para poder ter uma rentabilidade. É claro que temos produtores que colhem 80, mas tem produtores que colhem 50. Mas, na média, que a gente sempre fala, uma rentabilidade razoável é 60 sacas. É bom você falar isso, porque eu quero deixar um alerta, e eu estou falando todas as minhas entrevistas, todo mundo que me questiona nessa questão, questão da rentabilidade. Eu quero dizer para o produtor ficar esperto, ficar atento para essa virada 21, 22 aí, com os custos. Nós estamos com preços bons de soja, de milho, porém, os custos estão assustando. Nós estamos bastante assustados, bastante preocupados. A questão dos fertilizantes, tem fertilizante que dobrou de preço, nitrogenado que está nos causando bastante preocupação. Nós estamos entrando aí, plantando um pouco mais cedo. Vamos ter uma safrinha aí mais cedo, ou uma segunda safra de milho mais cedo, talvez com produtividades boas, porém, podemos ter problema nos nitrogenados, na entrega ou na aquisição deles. Então, assim, o produtor fica esperto. Preços de máquinas agrícolas aí, tem máquina que dobrou de preço também, onde se pagava 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, até 1 milhão e meio numa colheitadeira de porte médio a grande. Hoje, ontem, uma revenda me falou em uma máquina de porte grande, quase 4 milhões. Então, eu fiquei bastante assustado. E eu peço assim, produtor, fique atento. Talvez esteja a hora de meter o pé no freio, cuidar com os investimentos. Se puder, colher com aquela máquina usada, colha. Não faça aquisições pelo ímpeto de adquirir. Então, só compra aquilo realmente que for necessário. Adubação também. Vamos prestar atenção, vamos pegar seu agrônomo, fazer as análises certas, ver se vai 200 quilos, 300 quilos, não põe a mais. Põe aquilo que é necessário, aquilo que você quer para você produzir. E tem tarões da fazenda que você está muito bem, que nem adubo vai. Então, é um ano, talvez, de se pensar em nem usar adubo. Naquele talhão bom, aquele talhão com a fertilidade alta aí, talvez não usar adubo para deixar a gente dar uma equilibrada nesse mercado. O mercado está fora da casinha. O mercado está muito bagunçado. Então, essa pandemia aí estragou todo o mercado mundial. Não é o mercado local. O problema está mundialmente. Entendeu? Então, esse é o alerta que eu deixo para o produtor. Tome cuidado, é hora de botar o pé no freio. É, Silvana, essa situação a gente tem acompanhado aqui, em diversas regiões ao longo da nossa programação, produtores destacando essas dificuldades de entregas, de recebimentos, os preços altos. É realmente, então, um momento para além de pensar em todas as atividades que o produtor já faz na sua lavoura, fazer o seu plantio, as suas aplicações, dar essa parada e fazer esse planejamento estrutural para a sequência, né? Positivo, isso mesmo. E aí, Silvano, como é que está a questão de entrega de insumos? Você comentou um pouquinho por aí, mas está tendo dificuldades de entrega, atrasos nessas entregas de insumos nesse momento, ou é uma preocupação para as próximas safras? Sim, houve algum atraso, eu vou falar por mim, por alguns produtores que nos chegam, mas é do KCL, o KCL houve um pequeno atraso, mas entregaram, ainda tem alguém que está recebendo a dúvida, mas está recebendo, tá? O grande problema, de novo, a gente sempre vem falando, o glifosato, todo mundo já está sabendo, mas estão entregando, tá? Está vindo, picado, mas está vindo. Algumas moléculas, aí eu vou falar do agroquímico acefato, o malachon também, parece que teve um problema lá na China, entendeu? Então, alguns problemas pontuais, mas está entregando, devagar, parcelado, mas o produtor está conseguindo plantar, está conseguindo receber, houve alguns cancelamentos de 100%, mas são pontuais, as coisas estão andando, estão funcionando. cremos que, com o andar da carruagem, até janeiro, tudo se normalize, tomara que se normalize, porque nós temos também a preocupação na entrada da segunda safra, que vai ser mais cedo. Então, a partir de janeiro, nós já temos produtores colhendo, já temos produtores plantando milho, então, mas é uma preocupação para frente, não vamos pôr a carroça na frente dos bois ainda, por enquanto, está atrasado, mas está entregando, a situação real é essa aqui no campo. E, Silvano, olhando para o lado da comercialização, como é que estão as vendas dessa safra de soja? O produtor avançou nessas negociações ou também está segurando um pouquinho? Elas estão um pouco menos que o ano passado. Segundo o levantamento, nós temos 1,5% aqui no Estado, cerca de 40% da produção 21, 22% foi negociada, em comparação com o ano passado, cerca de 60% do ano passado. Então, temos uma diferença de 20%, isso é natural, porque o ano passado o produtor, ele negociou bastante antecipado, e aí chegou na hora da colheta, o preço já estava acima dos 130, 140, e ele tinha negociado a 70 a 80 reais no ano anterior. Então, o produtor está com mais cautela, ele está mais cauteloso, e também os custos subiram, o produtor está esperando para ver o que o mercado vai fazer, o que vai acontecer. Eu acho que muita gente vai colher aí a sua safra, e vai depois sair para negociar. Então, o produtor está mais cauteloso, e é o que eu falo, bota o pé no freio nos investimentos. Tomem cuidado, que não é momento de investir, de muita alavancagem em 2022 para 2023, estamos vivendo um período um pouco perigoso. Silvano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, ou mais alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho assim, pedir para o produtor acompanhar as notícias, entre em sites confiáveis, procure seu corretor, procure sua cooperativa, pessoas que você confia, e busque a informação correta. Contrate alguém que entenda de mercado, acho que talvez, tem produtor que não quer gastar com isso, mas talvez junte 4, 5, 10 produtores, contrate um analista de mercado, uma pessoa que entenda, que tenha credibilidade, para a gente começar a mudar essa ideia, que o produtor só sabe ficar dentro da fazenda. Não, nós somos empresários rurais, nós precisamos ganhar dinheiro, sim, mas nós gostamos do que a gente faz, mas nós precisamos ganhar dinheiro para produzir alimento, para ter um alimento mais barato, mas ter rentabilidade. Então, é toda uma corrente. Eu deixo esse recado. O produtor, fique atento, se mexa, sai, tira a bunda da cadeira e vai correr atrás de coisas novas, coisas que realmente interessam para a gente ganhar dinheiro. talvez produzir 80 sacos por hectare ano que vem, não vai ganhar dinheiro. Talvez aquela produtividade é menor, mas com custo menor, você ganha mais dinheiro. Então, produtor, vamos pensar e vamos pegar a calculadora, fazer conta e vamos correr atrás das coisas que realmente importam aí na propriedade. Silvana, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra por aí. Um abraço, até a próxima. Beleza, obrigado, um abraço. Esse, o Silvano Felipeto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades nesse início de safra de soja 21-22. Silvano, destacando que até esse momento 70% das lavouras semeadas lá no município, mas realidades bastante variadas enquanto alguns produtores terminando o plantio, outros ainda começando, isso seguindo a irregularidade das chuvas que muitas vezes dentro da mesma propriedade em talhões diferentes a chuva bastante diferente de uma da outra, então uma irregularidade marcando esse início de safra, expectativa de apreensão nesse momento, mas o Silvano destacando que novembro e dezembro devem ser bons de chuva e aí essa regularidade retomada, a produtividade sendo construída novamente para essa safra que já deve ser colhida no mês de janeiro garantindo boas perspectivas também para a safrinha de milho. A grande preocupação lá da região, a grande preocupação do presidente do sindicato fica por conta dos custos de produção e da logística de entrega de insumos. O Silvano destacando um aumento elevadíssimo nos custos em todos os itens desde defensivos, os adubos, também as máquinas. Então, diante disso, a recomendação do presidente do sindicato rural de Sorriso é que o produtor segure um pouquinho investimentos. Não é o momento de fazer grandes compras, grandes aquisições, utilizar aqueles equipamentos que ele já tem, buscar uma reorganização na estrutura de insumos utilizados, fazer análises de solo, de repente utilizar menos adubo, focar essas aplicações nos talhões mais necessários para enxugar o máximo de custos possíveis para garantir alguma rentabilidade lá na frente. Silvano destacando que pelos cálculos ali do sindicato rural, aquele produtor que de repente investir bastante e chegar em produtividade de 80 sacas por hectare pode ainda assim não ter rentabilidade. Muitas vezes aquele produtor que tiver uma produtividade menor, mas com custo de produção mais enxugado pode conseguir ficar no verde nessa safra. Então é um momento de parar um pouquinho, fazer uma análise, fazer essa estruturação, esse planejamento e seguir adiante com garantias melhores de margens de rentabilidade para as culturas tanto da soja quanto do milho que vai vir logo ali pela frente. Bom, eu vou ficando por aqui mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notiagri e para assistir todos os vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas